Eu tenho o prazer de receber pela primeira vez no Ação Brasil, o professor Gilberto Cavicchioli. Professor, prazer em tê-lo aqui no Ação Brasil. Prazer, tudo meu. Obrigado, pois não, posso... Professor, eu gostaria que o senhor falasse qual a importância do terceiro setor na capacitação e na inclusão social. Haja visto que o senhor é um consultor respeitado, professor da SPN, que participou dessa formatação de marketing da FENAVAP. Bom, nós percebemos um enorme potencial em todos os setores produtivos do Brasil. O nosso trabalho principal é sensibilizar essas empresas no sentido de descobrirem os caminhos, as formas de trazer pra dentro das suas organizações pessoas com deficiência. O caminho é vasto, é um longo trajeto a ser percorrido, mas o nosso objetivo é levar as ferramentas que são utilizadas pelas empresas, normalmente, empresas no setor produtivo, levar essas ferramentas para as empresas que desejam incluir a pessoa com deficiência. O senhor acha que os empresários têm tido a consciência de cumprir a lei de cota, não só por atender uma legislação, mas para que realmente as pessoas com deficiência exerçam as suas atividades com cidadania? Os empresários, e eu tenho contato com muitos deles, se deparam com a falta, muitas vezes, de pessoas, a disponibilização de pessoas que atendam algumas funções. Portanto, não é tão simples atingir esse percentual. Existem empresas com atividades mais simples, repetitivas, muito adequadas às pessoas com deficiência, mas há um grande número de empresas que requer uma especialização maior. A iniciativa é excelente, embora essa maioridade já foi atingida, mas há muito o que ser feito, principalmente na divulgação disso, na promoção dessas vagas, desse contingente todo. A VAP se capitalizando pelo Brasil, o senhor participou do plano estratégico de marketing com um apoio significativo do FUMIN e do BID. Como o senhor vê uma instituição como o BID apostando no terceiro setor? Eu vejo com os melhores olhos. É um serviço... o apoio do BID já leva para essas licenciadas a VAP um serviço de marca. leva a credibilidade, confiança, transparência, seriedade. E essa iniciativa da VAP de divulgar, de distribuir essas iniciativas pelo Brasil é de extrema importância. Haja vista que foram escolhidas empresas estrategicamente espalhadas pelo Brasil, de forma que isso não fique concentrado apenas nos grandes centros. Isso está espalhado em capitais bem distantes dos grandes centros, que seriam Rio e São Paulo. Portanto, eu acho essa iniciativa de extrema importância. E isso é uma mudança de cultura que realmente se inicia com essa iniciativa da VAP. Professor, obrigado pela entrevista. Parabéns pelo seu engajamento aí nas obras sociais da VAP, pelo seu belíssimo trabalho. O senhor leve um abraço a toda a sua equipe, pelo desenvolvimento dessa campanha de marketing, que só o marketing também pode contar e mostrar a realidade do que as instituições de terceiros setores estão fazendo para a inclusão e a capacitação no Brasil. Obrigado e leve um abraço a todos. Obrigado ao pessoal da Ação do Brasil pela oportunidade de falar do marketing para o bem. Do marketing no sentido de capacitar boas intenções, pessoas com boa vontade por todo esse nosso país. Obrigado.